O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está em oitavo lugar no ranking brasileiro. O TJ participou de uma disputa de melhor desempenho no cumprimento de metas. 91 tribunais de todo o país se inscreveram no projeto do Conselho Nacional de Justiça. O resultado comprova o trabalho do Tribunal de Justiça em Mato Grosso do Sul. Quem ganha com isso é a população. O cidadão vai ter uma justiça mais rápida, mais eficaz. É essa a nossa ideia. O cidadão conseguir que o seu processo não demore tanto. O Conselho Nacional de Justiça promoveu em 2009 uma disputa entre os tribunais de todo o país. Ao longo do ano, os tribunais deveriam atingir 10 metas estipuladas pelo órgão. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul alcançou 90,78% das metas de nivelamento do judiciário em 2009. O Estado ficou em oitavo lugar entre os 91 tribunais que se inscreveram no projeto do Conselho Nacional de Justiça em todo o país. Desde 2000, as respostas das ações estão mais ágeis com a informatização. Em 2009, mais de 8.500 processos foram resolvidos. As metas para 2010 foram divulgadas. O Tribunal de Justiça já começou o trabalho para continuar entre os 10 melhores do país. Nós estamos promovendo um avanço na parte de tecnologia e uma valorização dos nossos recursos humanos. Um exemplo de ação desenvolvida no Estado é o trabalho da Justiça Itinerante. Em Campo Grande, toda segunda-feira, são realizadas audiências no bairro Santa Emília, na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima.